A CPI do DPVAT realizou nesta terça-feira audiência pública para ouvir o Ministro da Saúde a respeito do uso dos recursos oriundos do seguro pago anualmente pelos proprietários de veículos. O seguro DPVAT foi criado em 1974 e serve para indenizar todos que sofrem algum tipo de lesão ocasionada por acidentes de trânsito. As indenizações são pagas em caso de morte, de invalidez permanente ou para o reembolso de despesas médicas e hospitalares. Acontece que muitas fraudes envolvendo a concessão deste benefício vêm ocorrendo há alguns anos em quase todos os estados brasileiros, sendo que Ceará, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná apresentam casos alarmantes revelados pela Operação Tempo de Despertar, da Polícia Federal. Em 2016, a arrecadação total do seguro DPVAT foi de quase 9 bilhões de reais. Desse total, metade foi para a União, principalmente para o Sistema Único de Saúde, o SUS. A deputada Raquel Muniz destacou a relevância do volume de recursos gerados pelo seguro e cobrou melhor fiscalização pelo Ministério da Saúde. Trata-se de um dos maiores seguros do mundo. 45% vai para o Fundo Nacional de Saúde, para o Ministério da Saúde. Então, a gente quer saber o caminho que percorre esse recurso. A gente quer a participação do Ministério da Saúde, especialmente na fiscalização desses recursos, para apresentar para o Brasil uma forma de a gente diminuir, minimizar ou até acabar com essas fraudes do seguro DPVAT. Vamos acompanhar o recebimento dos segurados e vamos avaliar, cruzar dados para ver se podemos melhorar a fiscalização e, eventualmente, identificando e combater as fraudes.